Olá, eu sou Maria Helena Bravo e nessa aula nós vamos explorar as principais sistemáticas de levantamento de dados realizados hoje no Brasil. Nesta aula você verá o censo escolar, as iniciativas de avaliação externa da aprendizagem em larga escala, as iniciativas de avaliação institucional e outras formas de coleta de dados. Vamos começar com o censo escolar. O censo escolar da educação básica tem por objetivo levantar informações estatístico-educacionais sobre a educação brasileira de forma censitária. O censo é uma pesquisa declaratória realizada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, em parceria com as secretarias municipais e estaduais de educação. O informante do censo escolar é o diretor escolar ou uma pessoa por ele indicada. São coletados diversos dados educacionais que versam, entre outros aspectos, sobre infraestrutura da escola, aspectos relativos aos docentes, número de matrículas, jornada escolar e números relativos ao rendimento escolar e ao movimento escolar, coletados tanto por nível de ensino quanto por etapa e modalidade. Mas para que servem os dados do censo escolar? Bom, eles nos permitem acompanhar e avaliar o desenvolvimento das redes de ensino e das escolas em todo o país. Para além disso, eles também são essenciais para subsidiar análises e estudos comparados e, com isso, fomentar e subsidiar políticas públicas educacionais. Um dos principais exemplos de políticas públicas baseadas nos dados do censo escolar é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Todos nós já ouvimos falar muito sobre ele. O Fundeb vai se basear nos números de matrículas para realizar o cálculo dos recursos a serem repassados para estados e municípios. Vale destacar que os resultados obtidos pelo censo escolar em relação a rendimento, que é a aprovação e reprovação, e em relação ao movimento escolar, que é o abandono, juntamente com dados de aprendizagem coletados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, vão compor o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O IDEB também serve como base para as metas do Plano de Desenvolvimento da Educação gestado pelo MEC. Os dados do censo escolar são transmitidos diretamente pelas escolas para o INEP. A sua coleta é feita em duas etapas. A primeira é referente à aplicação de questionários de cadastro das escolas, turmas, alunos e docentes. E a segunda etapa é referente às informações de movimento e rendimento escolar, coletadas ao fim do mês de maio. Quanto à sua abrangência, os dados são coletados para todo o Brasil, grandes regiões e entes federados, estaduais e municipais. Os dados são transmitidos pelo Sistema EducaCenso e o período entre a coleta e a sua efetiva liberação é de aproximadamente um ano. Os dados do censo escolar são disseminados por meio digital, especialmente no portal do INEP. Nós temos acesso aos microdados, às sinopses estatísticas e também podemos solicitar dados que não estejam disponíveis por meio do Fale Conosco. Para além do censo escolar, a coleta de dados educacionais no Brasil ainda conta com diversas iniciativas de avaliação da aprendizagem em larga escala, realizadas tanto pelo governo federal quanto por governos estaduais e governos municipais. Essas iniciativas, de forma geral, se dedicam a coletar dados de aprendizagem, também chamados de dados de rendimento escolar, por meio da aplicação de provas padronizadas. Juntamente à aplicação dessas provas, muitas iniciativas também se utilizam de questionários contextuais, que, diferente da avaliação da aprendizagem e do censo escolar, vão coletar algumas informações relacionadas, por exemplo, à gestão escolar, ações pedagógicas e funcionamento das escolas ao longo do período letivo. Esses dados trazem complementaridade para as análises realizadas sobre as redes de educação e as escolas. Nacionalmente, nós podemos citar o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, como um bom exemplo dessas iniciativas. No Brasil, cerca de 19 estados já contam ou já contaram com alguma iniciativa de avaliação da aprendizagem própria. E muitos municípios também têm suas próprias iniciativas de avaliação. De forma geral, os dados coletados por essas iniciativas direcionam ou modificam políticas educacionais diversas, como, por exemplo, políticas de alocação de verbas, políticas de formação de professores e políticas curriculares. Outro tipo de coleta de dados educacionais realizada são as avaliações institucionais, muito comuns no contexto da educação e ensino superior. De forma geral, para a educação básica, diferentes redes e escolas têm encontrado na avaliação institucional uma forma de aproximar a comunidade, melhorar alguns pontos que devem ser discutidos e também ampliar a sua gestão democrática, uma vez que ela tem o potencial de envolver toda a comunidade na discussão. Entre outros instrumentos e sistemáticos elaborados pelas gestões estaduais e municipais, aqui eu posso citar um conjunto de materiais que foi elaborado pela ONG Ação Educativa em parceria com o MEC e o Unicef. Esses materiais se chamam Indicadores da Qualidade na Educação, o INDIC, e estão disponíveis para qualquer um baixar e utilizar nas suas escolas. Por fim, mas não menos importante, vou citar aqui as diferentes sistemáticas de coleta de dados que acontecem internamente às escolas, principalmente internamente às salas de aula. Esses dados, devido ao seu nível de detalhe e a sua frequência de coleta, são riquíssimos para que nós possamos pensar ações pedagógicas e elaborar novas políticas. Sistematizem seus dados. Nessa aula, você viu as principais sistemáticas brasileiras de coleta de dados, os objetivos deles e os seus usos determinados. Deixo aqui o convite para que você conheça e explore os dados da sua rede. Agradeço sua atenção, a sua companhia e espero que tenha gostado do conteúdo dessa aula. Até a próxima! Agradeço sua atenção, a sua companhia e a sua companhia e a sua companhia e a sua companhia.